Qual é a premiação mais importante que você teve? Nesses oito anos de robótica, qual foi a premiação mais importante? A primeira premiação que mais me impactou foi o internacional na Espanha. Foi o primeiro internacional que eu participei e acho que aquela conquista realmente foi muito importante pra me dar um pouco de ânimo e de certeza que eu tava no caminho certo, que todo o conhecimento que eu tinha era realmente bom e que eu podia evoluir muito mais e ir mais pra frente com a robótica. Foi em qual cidade, na Espanha? Foi em Tenerife. Ela é uma ilha que pertence à Espanha. E você ganhou essa premiação, foi em qual categoria? Foi Solução Inovadora. Primeiro lugar em Solução Inovadora. Foi quanto tempo de campeonato? Fala um pouquinho sobre isso. Foram quatro dias de campeonato. Normalmente os internacionais são quatro dias. Bom, o primeiro dia é pra gente apenas arrumar o stand. E aí no segundo dia são as avaliações. No segundo e terceiro dia são as avaliações. No terceiro dia é as avaliações. E no quarto dia é a premiação.